E aí rapaziada, tudo bom? Só tem macho aqui, né? O tema de hoje, do programa de hoje, é vida de casado. Tem alguém casado aqui, porque casado, o nome já diz tudo, né? Encolherado, tá preso, tá amarrado, né? Tem alguém casado aí? Eu. Quem quer? Aqui, ó. Vai a ele aqui, vai a ele. Vai, 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 vai. Eu com minha mulher não posso fazer nada, eu gravitei e fui obrigado a casar. O que mais te incomoda nessa vida de casado? Ah, meu amigo, o que mais me incomoda é minha aliança. Tô aliança porque tu não gosta de sair e os outros veem que tu tá de aliança, né? Porque tu não pode pegar outra mulher, né? Já se afasta. Não é isso não, não é isso não. Quando eu comprei a aliança e comprei ela me apertar, ela tá, sei lá, tá estranho, tá apertado. Que isso, meu irmão? Não estou dizendo, meu irmão. Que que é isso, cara? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá vendo como é que vida de casado é sofrimento? Então, quem é que tem filho aí? Eu. Aí, galera, salguinha nele, salguinha nele. Porra, não é vida de casado, porra. Eu meti o peru, porra. Não sou casado. Eu tenho filho só, ué. Não sou casado, não. É uma merda, né? É uma merda que eu tô lá vendo minha televisãozinha. Tá vendo lá meu futebolzinho, tranquilo, depois de um dia de trabalho cansado, né? Tô lá vendo? Chega minha mulherzinha. Ué, mas eu assinou o caderninho do filho, né? Porra, quer assinar o cacete, rapaz? Porra, tô lá em casa, porra, descansando. Ainda tem que assinar coisinha de filho? Mulher não faz porra nenhuma. Porra, aquela mãe que quer assinar caderninho de filho? Que que é isso, meu? Pior, minha mulher, aquela vagabunda. Porra, meu, fui lá comprar uma máquina pra vagabunda. Fico o dia inteiro sem fazer nada em casa. Ah, e aí? Certo, certo. Porra, meu, fui lá, comprei a máquina, escolhi a máquina. Chega em casa, a vagabunda fala... É! Que que é isso aí? É uma merda que a minha chica caga! É uma porrada! É uma porrada, né? É uma porrada, né? É uma porrada, né? É uma porrada mesmo, é? É uma porrada. Não te merece, não. Não te merece, não. Não te merece, não. Isso aqui caga o dia inteiro, não faz porra nenhuma. Pessoal, vocês querem ver um vídeo ou uma matéria que nós gravamos? Gostaram? 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 E aí, Maldica! Como é que tá? Beleza? Mulei é bicho esquisito, né? É, bicho esquisito mesmo. Uma mulher é bicho esquisito, pode contar um caso, Maluco. Ah! Esses dias minha mulher ficou mexendo o saco que queria jantar fora. Ela não está casado também? Não! Eu sou juntado! Vou estar mistrando, Maluco. Ah, pô! Que é isso? Casado, Deus me livre. Ficou mexendo a porra do saco, queria jantar fora Queria jantar fora, falei, vamos jantar fora Final de semana eu peguei e botei a mesa do lado de fora na varanda Ela começou a chorar falando que era insensível A mulher não entende nada Como é que tu vai entender a mulher? Tu não deu uma parte de bolacha na cara dela Que pariu? Tô procurado a toma dela Isso aí Pô, e aí pessoal, nosso tempo tá acabando Vamos ter que acabar por aqui mesmo Até bom mesmo que eu tenho que sair com minha mulher que tá me esperando lá, valeu galera? Pô, isso aí porra nenhuma cara, vamos ficar aí e tomar cerveja, velho Pô, que cerveja, rapá Pô, isso aí que vai olhar na quarta Na quarta não dá que eu tenho meu futebol, meu irmão, não dá não. Ah, já foi na quinta, porra. Porra, na quinta tem Emerson e Renato, eu não saio de casa nem. Vai dar serviço, cara.